Música Oi mundo, cheguei gente, bem vindo ao meu canal Esse é um vídeo de natal, é isso mesmo que vocês viram na thumb Eu fazendo biscoito de natal nunca fiz, vi dois vídeos que inventei de fazer Gente, ó, já tá tudo aqui no clima de natal, aqui Então, gente, vai ter esse vídeo de natal pra vocês, vai ter muita coisa nova aqui no canal Então já não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar um like e compartilhar com seus amigos, hein gente Então, ó, enquanto vai aparecer aqui agora os ingredientes que eu vou usar pra receita, tá bom? Aparecer, ó, os ingredientes agora, enquanto aparecer eu tô aqui, ó Música Pegou? Quem não pegou, pausa, volta e faz essa receita em casa Lembrando, gente, faz essa receita com os pais, eu tô aqui, eu tô aqui Tem um adulto aqui do meu lado, quer falar? Não, né? Tem uma pessoa aqui do meu lado, então faz essa receita em casa com os seus pais Pra curtir com a sua família, tá bom? Vamos lá pra receita, hein gente? Pra fazer, como já apareceu aqui pra vocês, ó, aqui, ó, tô com a batedeira aqui, tô até com um gorrinho já Prima de natal já Então, pra fazer, a gente vai pegar o açúcar de confeiteiro, tá bom, ó Tá extratando o pote, bonitinho, ó Vou pegar a sopa de confeiteiro, deixa eu pegar aqui a filheta, eu peguei, porque eu esqueci de pegar Bem-vindos na minha cozinha, tinha esquecido de falar Ó, e vai colocar aqui, ó Vai colocar ele Ai, vem com a neta aqui Ai, um monte de mexer na TV Deixa eu deixar aqui, ó Dá pra pegar açúcar de confeiteiro Ai, gente Então, vocês vão me perguntando, por que não usa açúcar normal? O vídeo que eu vi, a pessoa usava açúcar de confeiteiro e deu certo Então, eu falei, ai, já deu certo, o meu também quer que dê certo Então, eu também vou usar açúcar de confeiteiro Vai pegar a manteiga Ai, você não tá entendendo mais, mas eu vendi o olho aqui Aí você vai colocar a manteiga aqui, ó Ai, nossa Vou colocar toda a manteiga Depois que colocou isso, a gente vai bater no médio Porque a gente quer que a manteiga se junte junto com açúcar Pra fazer pra massa, entendeu? Então, eu vou bater rapidinho Ai, nossa Nossa, tem que ver mais, né, que vim? Meu Deus Ai, gente Ela tem que ficar numa consistência Ai, não Ai, não tão melém, mas também não tão negócio E agora a gente vai fazer o que? A gente vai jogar o ovo Tem a essência de baunilha E tem a farinha de trigo É trigo? A farinha de trigo Vai mexer, porque essa vai ser a massa dele, gente Vamos lá Ai, meu Deus Bom, gente Bati, né Bom, agora tá falando que é pra gente pegar Aqui, ó Na essência de casa aqui minha Eu vou pegar Vou colocar um pouquinho De farinha de trigo Pra não grudar aqui E vou pegar a massa E vou começar a mexer nela Tá bom? Eu não vou jogar tanta farinha Porque senão Ai, ó Vamos fazer isso Eu ia pra gostar Se eu faço Eu vou fazer uma massa Eu vou fazer uma massa Bom, gente Aqui, ó Minha massa mental É tão pequena, gente Eu pensei que ia ficar maior Tanto faria que eu usei, gente Queridos, pai Tanta coisa, gente Eu vou agora Agora eu vou pegar E vou embalar Tá falando que é pra embalar a massa E deixar por Quarenta ou trinta Não, trinta minutos Dentro da geladeira Pra ela gelar um pouquinho, tá bom? Aí agora Gente, meu amor já tá sujo Ai, não sei que papel que é Não, pera pra ser melhor Ai, gente Bom, gente Já embalei aqui a massa Acabei de embalar aqui a massa Agora eu vou colocar ela na geladeira Por trinta minutos E Agora a gente vai pegar Bom, gente As forminhas Eu procurei pra caramba E não achei forma natalina Não é forma, gente É aquele encaixinho Então eu fiz uns moldes Com papel cartulino Com papel de Sabe? Papel Esse papel aqui Papel de cartulino Então eu fiz uns moldes Fiz uma árvore de natal Fiz isso daqui, ó Fiz um presente Fiz o biscoito Eu acho que vai dar pra fazer Todos eles Eu tinha feito uma estrela acadêmica Porque a mistela ficou muito feia Aí, ó Com paciência, gente Com paciência Gente Lembrando, gente Vocês foram fazer isso Peça ajuda pros seus pais Tá bom, gente? Eu já vou voltar Com ele tudo cortado Porque eu não vou cortar, não Tá? Vou pedir ajuda pra alguém aqui de casa E pedir que eu sou doido Entendeu, ó Ó como ficou Aí eu vou pedir ajuda pra alguém aqui cortar E quando eu voltar Eu vou mostrar Tá bom? Tem Então, já cortou pra mim Ó como ficou Aqui, ó Meu pai ele cortou em volta Entendeu? Peraí Ai, gente Acho que ficou muito fofinho Ai, esqueci de falar pra vocês Antes de vocês cortarem Eu pedi Não, depois que vocês cortarem Quer dizer Eu também pedi pro meu pai Colocar o forno É pra vocês já deixar o forno Pré-aquecido Entendeu? Pra quando você colocar Porque ele fica no forno Uns 15 minutos Ele não fica muito tempo no forno Entendeu, gente? Vou tirar aqui O resto de massa Dá pra fazer Mais biscoito Bom, gente Olha aqui, ó Já coloquei aqui na forno Nossa Ai, gente Não ficou tão bonito Porque Ó, vou contar o ocorrido O papel Grudou na massa E pra tirar Ficou um sacrifício Eu tive que fazer duas vezes A mesma coisa Então Como eu falei pra vocês O forno pré-aquecido A gente vai colocar dentro do forno agora Colocar dentro do forno Ai Vou tirar aqui Vou tirar um pouquinho 15 minutinhos Pra ficar pronto, hein, gente 15 minutinhos, hein Quando ele começar a dourar Você já tira Ok? Vou voltar quando estiver decorando já, gente Pra finalizar esse vídeo Com a decoração dos biscoitos Os biscoitos estão aqui, ó Ai, gente Não ficou tão bonito, gente Mas também não ficou tipo Ó, meu Deus É Vou começar a decorar Esse daqui, ó Ah, meu Deus Tá muito Vamos lá, gente Ai, eu coloquei assim Isso aqui mesmo, olha Ai, eu quero decorar Como que eu saiba decorar Vou decorar a árvore Já tá Nem a árvore que tá parecendo Mas vamos lá, né, gente O que vale foi a intenção O que vale foi a intenção Ó, gente Ó, eu falei Pode ser feio Mas também, gente Vai ficar bonito pra caramba Então, gente Tô passando aqui pra falar Ai, vou provar Antes de encerrar o vídeo, né Ai, vou provar uma dessas Vou provar aqui, ó Um bolinho Bom Carabelo Amei Não gostinho de nada Feliz Natal pra vocês Queria todas as novas de vocês Que, ó Um beijão Tô mandando um beijão Pra cada um de vocês, tá bom? Um beijão, hein? Se inscreve no canal E deixa esse like, gente Por favor, hein? Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau